Bora pra última temporada, então, hein? Como acabou a terceira temporada mesmo, eu acho que foi com a namorada alienígena do Vomax. Qual a sua temporada preferida de Ben 10? Cara, até agora, a primeira que eu mais gostei, velho. Pra mim, a primeira, ela equilibrou muito bem. O Lory, tipo, uma história da temporada com episódios, tipo, aleatórios, digamos assim. Constrói a mitologia, mas você pode ver separar. Achei mais divertido também. Ben 10. E aí, vocês estão bem? Porque eu tô 10, hein? De novo esses caras, velho? Esses vilões são da hora, pena que aparece pouco. Pior que eu lembro desses vilões aí, mas não lembro aonde que eu vi eles, cara. Dá pra ver uma evolução no Ben, cara. Olha ele dando porrada nos dois, sem dificuldade nenhuma. Aí a Gwen agora tá dominando magia também a rodo. Caralho, mano, o Ben dominou completamente o diamante. Tem mais de 20 aliens no relógio e sempre usa os mesmos, cara. Aí é osso. Gato? Ela não partiu seu coração depois que derrotamos o lobisomem no deserto? Nossa, ela foi mó escrota, mano. Verdade, cara. Tinha esquecido da caixa. Caralho, o moleque tá tendo o melhor dia da vida dele, velho. Esse episódio tá dando... As coisas tá dando muito certo pra ele, cara. Tem alguma coisa estranha, velho. Não, esse... Esse... Esse Von Max é um impostor, cara. Nunca que o Von Max ia ser corrupto assim, cara. É, com certeza. Ele tá ou num universo diferente, ou substituíram eles por ETs, né? Ih, olha lá, ó. Tá tendo uma invasão secreta, cara. Se forem os impostores, cara. Cacete, mano. Partiu ao meio, cara. Cara, e o Ben nem desconfia, né? É muito burro, velho. Quem pensa, pô, talvez esses sejam os farsantes, né? Ele, né? Ele só vai. Ele podia virar o Lobis Ben, cara. Ele vai virar o Quatro Braços. Caraca, a quarta temporada já começou com o maior vilão do Ben, mano. Em temporada que ele mal aparece, pelo menos consertaram isso. Nossa, que fácil, cara. Tudo dando certo pro Ben Tennyson. Esquece, vovô. O Ben é muito burro, velho. Não, eles são os verdadeiros. Só a Gwen original ia ofender tanto assim o Ben Tennyson, cara. Vou amassar a sua cara de lá. Até na cabeça dele o Omnitrix descarrega, mano. O lugar mais assustador de todos. A sua cabeça. A Gwen é mais chata ainda na cabeça dele. Usaram tecnologia alienígena para fazê-lo feliz na terra da fantasia. Tudo nesse desenho alienígena, velho. Sim, cara. Tudo, mano. Qual vilão mais bocha? O Doutor Animal. E se infiltrou na frequência da máquina dos sonhos. O que permitiu que viéssemos aqui pescar você. É quase um Inception. Nossa. Virou a Trinity, cara. Até nos sonhos. Cara, como é que pode, velho? Até na cabeça dele, minha irmã. Nossa, isso é nojento, velho. Que pariu. Valeu, pessoal. Agora vamos sair daqui. Ele tirou na cueca, velho, do cu, meu irmão. Virou a calcinha, cara. Por essa eu não esperava, mano. E eu digo que sou o Ultra Ben. Meu Deus, cara. Foi pro cara ali em chat. Não é o Ben que tá preso com eles, cara. São eles que estão presos com o Ben 10. Isso é muito foda, né, cara? Quando você tá sonhando e você percebe. Pô, mano, eu tô sonhando. Posso controlar, cara. Aí você faz o que você quiser. Eles tão quase conseguindo, mano. Tirar o relógio. Caralho, mano. Que chutão de uma criança de 10 anos. O Ben derrotaria o Fred Krug? Eu acho que sim, velho. Esse episódio ele tava overpowering. Será que é um sonho dentro do sonho, velho? Ah, genial, velho. Aí, ó. Falando no Bucha. E aí, na cadeia, revistou ele. Acho que não pensaram, né, velho? Que ele ia fazer alguma coisa dessa. Era só um velho amarelo esquisito. O cara acha que tinha subido com os pombos. O legal é que colocaram o lance da Gwen em dominar magia desde o clássico, velho. Eu achei que tinha começado só no Força Alienígena. Nossa, bem feita. Não vai virar, né? Sabe bem. Pô, eu amo esse alien, cara. Pra ele descobrir o que o bicho faz, vai demorar, hein, cara? Vai que o poder dele vai ficar intangível. Como é que ele vai descobrir isso? Como é que pra essa? Que o pessoal só vai de maior. E a Gwen tá realmente ficando poderosa, meu irmão. Daqui a pouco nem vai precisar mais do Ben 10. Pensar que a Gwen começou sem poderzinho, só lutava Karate. Pois é, mano. Ela já era pelona, né, no Karate. O que faria se tivesse o Omnitrix? Eu acho que eu ia roubar um carro forte. A gente não vai mais perturbar a Gwen. Porque esse ET ia ser muito foda mesmo pra você ter, cara. Porque não dá pra você jogar, fazer sua party só com você mesmo. Jogar futebol só com você mesmo. Versão do Eco Eco, só que mais inútil. Caraca, é verdade, né, mano? Dois aliens com o mesmo poder. Imagina macetar em clone. Pior que o Naruto deve ter feito isso com a Hinata, cara. Macetar em clone. Todo mundo se machuca. Tudo que um sentiu, os outros vão sentir, velho. Puta que páreo. É, esse alien é ruim pra caralho, velho. Talvez os clones precisem estar juntos antes de virarem o Ben outra vez. É, faz sentido. Pelo menos é uma diferenciação, né, cara? Tipo, às vezes o alien tem o mesmo poder, mas tem umas fraquezas diferentes. Mas eu acho isso legal, velho. Nem todo alien do Omnitrix é útil, tá ligado? Eu acho que ia ser meio pai. Se todo alien fosse uma arma absurda, assim. Tem que ter uns bucha mesmo. Até porque nem todo alien é um ser de batalha, exato. Com uma simples cadeira do seu DNA. Que facilidade mesmo. O de todo o seu arsenal de alienígenas. Nossa, esse é muito conveniente, cara. Esse episódio de Philly são muito bons. É, até que tá divertido, velho. Mas, porra, o Doutor Animal é o meu vilão, assim, que eu mais detesto, velho. Aí, quando é episódio com ele, já fica naquela má vontade. Cara, é muito bom o Vomax com chinelinho, roupinha de férias no Havaí. Com uma porra de uma mochila jato, cara. Brabo. Ai, cara, eu queria virar o clone. O clone vai acabar virando o alien preferido dele, mano. O clone é mó bucho que ele ia fazer. Então, esse é o problema do Ben, cara. Parece que ele não pensa, tipo assim, ah, esse alien é útil nessa ocasião. Ele pensa, ah, eu quero virar o alien mais legal que eu tenho. Pelo menos ele é criativo, né, cara? Mesmo sendo o alien que ele não queria, ele dá conta ainda do recado. Insectoid Supremo. Nossa, agora... Agora foi, meu irmão. Esse visual do Insectoid ficou bem animalesco, cara. É tipo o Insectoid Selvagem. Caralho, meu irmão. Não aguenta muito OP, velho. Vai terminar essa temporada, pô. Eu acho pra cacete. Em cima de uma pipa, velho. Cara, imagina uma versão hiperrealista do Insectoid, cara. Isso ia ser nojento. Viraram o Gosma. É muito bucha, né, cara? É sorteada, cara. Essa temporada tá reciclando vilões. É, tá pegando todos os vilões que já apareceram, mas acho chato quando fica repetindo vilões. Também, cara. Chato demais. Bom, cadê a chave, cara? Nossa, o Ben é muito chato, meu irmão. Como é que esse maluco não ficou maduro ainda? O Max tinha que morrer pra ele amadurecer. Falou tudo, cara. O Ben, ele ia ter que, mano, de um jeito ou de outro, ia ter que evoluir, meu irmão. Eu ainda pego vocês dois. Pô, tá na hora de acabar essas férias de verão, hein, meu irmão. Na moral, cara. Que pose é essa, o Max? Se pararem de correr. Tinha que ele ia rebolar ali, mano. O senhor está bem? Estou. Rapaz, bugou aqui, hein, velho. Dizem que os idosos devem ficar em casa no verão. Foi ficando... Tá normal agora, velho. Seria melhor o senhor ir pra lata velha se refrescar. Bugou e foi desbugando aos poucos. Pô, tá estragada essa merda aí, velho. Que mira é essa, velho? Ele inflando é muito bom, cara. Deixa eu virar um balão. Triste saber que a espécie do bola de canhão foi extinta. Eu queria saber como é que eles se reproduziam, velho. Vamos não quebrar a coluna do Rex. Eu acho que o bola de canhão, ele é mais fofinho do que parece, mano. O senhor está bem, vovó. Nunca me senti melhor. Que merda é essa? Ah, está de brincadeira, cara. Você está da minha idade? Olha a roupa dele, cara. Ele está mó descolado com essa roupa, velho. Estou jovem? Sou criança outra vez. Ele vai agradecer o Rex agora. Ah, posso dar cambalhotas outra vez. É igual o episódio do Rickzinho, mano. Tem que voltar a ser você. Eu nem ia querer voltar a ser velho, não, mano. Eu vou pegar os meus feitiços. E se for, meu irmão, eu ia ficar assim pra sempre. Não, pra sempre não, né? Eu ia aproveitar pelo menos uns 10 aninhos, cara. Nunca tinha percebido que ela era tão estraga prazer. Que chato. Talvez seja alguma coisa na água. É tudo conectado. Se deu mal. Nossa, ele ficou jovem. A mentalidade dele, tipo, também ficou de criança. Didi quer ser criança, mano. Versão Ben 10. Estão numa cena de crime. Larguem a arma e venham com a gente. São crianças, cara. Você também não? Ah! Que merda é essa, cara? Ah, mas faz mais sentido, né? Ele virar o alien à idade correspondente à dele, né? Mas ficou esquisito. Nós temos que ir àquele endereço em Jacksonville. Demorou. Demorou. Ficou com o maior cocão, né, cara? Tá parecendo o David Jones, mano. Ah, não. Virou o Ben 5. Meus pés doem. Eu não quero andar mais. Tinha que ter um reboot com o Ben dessa idade, mano. Cadê o Rex? Ele foi embora. Que vozinha é essa, cara? Ia ser melhor se ele tivesse a voz do Gumball. Ou do peixinho lá, né? Calpe-se quem puder. E a criança ali, gente? Meu Deus, cara. Os caras cagaram pro Ben 5. Irá, Eloy. Herói. Eloy? Ah, não. Essas versões rebaixadas estão muito meme, cara. Pior que agora eu queria ver a versão criança de cada um dos aliens, velho. Imagina o Massa Cinzenta, velho. Criança. É um gírio. Eu nunca pude me apaixonar e ter uma família. O Vomar já tem família, cara. Ele não precisa se preocupar com essa porra, não, doido. O tempo é um amigo, não um inimigo. Ele tá só esperando a hora da morte. Já teve família, já comeu alien pra caralho. Ainda sou um insectoid. Insectoidzinho, velho. Pô, queria que ele tivesse virado esse pó selvagem, mano. O episódio parece que foi feito pra vender boneco. O McDonald's tinha que dar o brinde dessa versão aí, mano. Os aliens bebês. Pra que certo vende alienígena bebê contra o Rex agora? Cara, eu acho que eu virei uma temporada inteira do Ben 5, mano. Tipo um Dragon Ball GT com o Benio. Olha o Baby Chama, cara. O Chama Kids. Entrou na mente do Baby Chama, cara. Porque todos os aliens ficam cabeçudinhos. Mas é porque bebê, cara, criança, tem cabeção, mano. Você pode perceber que a maioria tem um cocão. Aí quando vai crescendo, vai esticando, aí a cabeça vai ficando normal. David Jones voltou ao normal. Ele tá no processo de voltar ao normal ainda, cara. Cara, que tristeza, meu irmão. O Vomax novinho, no vigor da juventude. Desculpa. Já tem o povo. Se inscreva.